E aí, galerinha do mal, tudo bem? Que é o Walter? Sim, ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país, é, dele mesmo, não é? Deus perdoo! Pessoal, é o seguinte, vocês já tiveram algum professor que era engraçadão, um professor que fazia piada na sala de aula, que xingava, que fazia, enfim. Que era engraçado, né? Que fazia você rir, né? Que você o considerava o melhor professor. Você já teve professores assim? É mesmo? É, eu também já tive. E eu já fui um desses professores, tá? Assista esse vídeo primeiramente e depois a gente vai debater sobre isso, tá? Assiste aí, ó. Estou te perguntando, o que a balança marca? Normal, peso ou a massa? Um cu de vocês! Tá escrito ali. Mas aqui, eu sei, que aprendi na escola. Ah, muito bem. Então vocês voltaram, só um daqui. Aqui. Sai! Que a moleza senta no colo de velho, irmão. Demoninhos! Presta atenção aqui, ó, sementinhas do mal. Se dá, né? Os musiquinhas desgraçadas que o Brasil faz. Os entes, vocês acabaram desgobinando essa parada toda? Hein? Já são, ó lá. Faltam 20 minutos pra nós, Alagabar. Acelera essa mãozinha aí, seu desgraçado. Demônios rastejantes das profundezes do inferno. Qual o zóio aqui? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não faz eu arrancar a língua de vocês com a unha, não. Desgraça. Tá, olha só. Esse é um professor que viralizou, né? Porque, bem, falando palavrão, xingando e tal. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu era assim também, sabe? Que eu também era assim. E eu vou te falar, velho. Esse professor que vocês acabaram de assistir, esse cara tá fudido, mano. Fudido. Fudido. Sabe por quê? Porque hoje a gente vive na geração Enzo. E não se pode falar nada. Infelizmente, hoje, dentro de sala de aula, dentro de escolas, você tem que tomar o maior cuidado do mundo pra falar alguma coisa. Porque se você falar, sei lá, se você falar cu, cu, nossa senhora, você é escorraçado. Os alunos, na hora, te aplaudem, riem com você, te acham cara, você é o herói, você é o professor herói, né? Mas o fator externo, coordenação, direção, pais de aluno, mano, é uma desgraça, filho. Eles acabam com a sua raça. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu era assim também. Quando eu dava aula pro ensino médio, eu era professor e era natural, tá? O que eu fazia era natural. E esse professor, com certeza, ele não tá forçando a barra. É natural dele, sabe? E às vezes você pega falando palavrão, pega falando alguma besteira e tal. Só que tem muitos alunos que, bem, que se sentem ofendidinhos. Mas o engraçado é que eles não se sentem ofendidos como vai escutar uma MC Pipoquinha da Vida, né? Vai escutar esses funkzinhos de merda que tem por aí, né? Com certeza, depois que esse vídeo desse professor tem viralizado, ou ele perdeu o emprego, né? Não sei se ele é concursado, ou ele foi... Ele foi chamado a atenção. Isso pode ter certeza. Porque os pais, né? Os pais da geração Enzo falam assim, nossa, olha só o exemplo que o professor do meu filho está dando pra ele. Xingando na sala de aula o cu doceis. Não sei o quê. Olha o exemplo. Eu não quero meu filho se envolvido com o professor assim. Só que é esse professor que ensina de verdade, velho. É esse tipo de professor que realmente sabe da aula, tá? É ele que consegue reter a atenção dos alunos pra poder lecionar. Entende o que eu tô falando? Porque a gente tá numa geração... Vou ser sincero pra vocês. Vivemos em uma geração de emburrecimento total. E a internet ajuda pra isso. Vivemos em uma geração assim, né? Um emburrecimento total, né? Culturalmente falando, profissionalmente falando, musicalmente falando, é geral mesmo. E independente do poder aquisitivo. Se são de escola pública ou de escola privada. Eu já trabalhei nas duas escolas. Tanto escola pública quanto a privada. E as duas escolas são a mesma geração de alunos. O que o aluno tem acesso do colégio público, da privada também tem. Os mesmos conteúdos, no que eu tô querendo dizer. No quesito de conteúdos. Ou seja, conteúdos lixos de merda. E quando entra um professor desse, é massa demais. Professor de cursinho é assim. Entende? É legal, descontrai a aula. Só que infelizmente não pode. Esse tempo atrás... Esse tempo atrás nada. Teve uma época que eu tava dando aula. E eu fui contar a historinha do João e Maria. É, João e Maria. Aí eu inverti as histórias, né? Eu falei assim. João e Maria eram dois aviãozinhos do tráfico. Que tava na floresta, né? Que foi entregar umas pedras de craque. E no meio do caminho encontrou o Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho também era um aviãozinho, né? E tava fazendo uma entrega de uma pedra de craque pra vovózinha. Que era a dona da boca lá onde elas estavam, né? Aí beleza. João e Maria estavam caminhando e de repente avistou uma casa feita de, né? Uma casa toda bonita, né? Toda top. Falou, quer saber? Vamos ver o que tem nessa casa aí. Quem será que é o dono aí, né? Vamos procurar saber. Chegou o Joãozinho e Maria lá e apareceu a dona da casa, né? Que era uma senhorinha. Ô, meus filhos, vem aqui tomar um café e tal. Como o João e Maria entrou dentro da casinha, a velhinha se mostrou ser a dona da área toda. Ser a dona da área toda. O que que fez? Pegou o João e Maria, além de ser traficante, arrancou os órgãos e, bem, era o traficante de órgãos, né? Vendeu os órgãos de João e Maria e, enfim, acabou a história. Uma vez eu contei uma história dessa. Não me orgulho disso, tá bom? Não me orgulho disso. Contei uma historinha dessa. Mano, pra quê, velho? Pra quê que eu fiz isso? Saco? No outro dia, coordenação me chamou, direção me chamou, mó, mó encheção de saco. Cuidado com as palavras, não sei o quê. Só que os alunos hoje... Cara, se você ver o linguajar dos alunos hoje é impressionante, saca? É impressionante. Filme X vídeos não chega perto do que esses alunos falam hoje em dia, sacou? Então, assim, é complicado, velho. Então eu fico vendo igual no caso desse professor, que eu já fui assim também. Cara, é só ferro, mano. Professor que age dessa forma só toma na bunda. Só ferro, tá? Pessoal, antes de continuar, água pura, paga nóis, água pura. Não custa nada. Paga nóis aí, água pura. E você, se inscreva no canal. Não custa nada também, tá bom? Já deixa nos comentários. Fala, Walter, estou aqui, porque aqui tá um calor do inferno. Então, a gente vive assim, num emburrecimento. Não tô generalizando, saca? Mas hoje em dia os alunos realmente não sabem nada. Não sabem escrever o próprio nome, não sabem ler. São analfabetos funcionais, né? Ou seja, é... Ler e não sabe o que está lendo. Por exemplo, sei lá, vou pegar essa garrafa. A garrafa de plástico tá escrito pura. Pergunta. O que tá escrito na garrafa de plástico? Eu não sei. Cara, é isso que tá acontecendo. Tá bom? Aí você fala, não, mas vai melhorar. Vai melhorar. Quando chega na faculdade, é pior ainda. Porque os alunos de faculdade é um bando de analfabeto burro do caralho. Essa que é a verdade. Não, generalizando, né? Mas a grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Né? E é foda, cara. Porque a gente tá numa época, velho, que... O certo é o errado e o errado é o certo, né? Infelizmente é assim, sabe? Então, quando você tenta trazer uma aula mais didática, Nossa, você é escorraçado. Aconteceu um caso comigo poucos dias atrás. Eu trabalho numa escola e, pros meninos, qualquer coisa que você fala, eles levam pro lado do teor sexual. Mas é qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa mesmo. Eu tava na sala de aula e, de repente, eu falei... Eu tava dando uns exemplos lá. De repente, eu falei assim... O gato brinca com as bolas. Falei, tipo, só isso que eu falei. Ah, os meninos... É, lá ele, lá ele. Agora tem essa nova modinha, né? Lá ele, lá ele. Então, e que porra é essa de lá ele, né, cara? Que que merda é essa? É que quando você fala com segundas intenções, né? Tipo, teor sexual, eles falam isso. Eu falei, mas que isso não tem nada a ver, pô. É bola de lã, sabe? Então, hoje, a gente chegou num ponto que tudo que você fala, que tudo que você fala é com teor sexual pra eles. Entende? Eles levam tudo pra esse lado. É absurdo. É absurdo. Fora o emburrecimento total também. Porque são alunos que não querem nada, são alunos que não se importam com nada, riem com você, né? Mas quando você virar as costas, desce a linha de você pra coordenação e a coordenação te esfola. Porque dentro de uma escola pública ou privada, professor não tem voz. Quem tem voz são os alunos. Porque o aluno é o cliente. E na escola pública, quem tem voz é o aluno. Porque se o aluno vai mal, a escola vai mal. Se a escola vai mal, ela não ganha verba do governo federal. É isso. É por isso que a escola pública não pode reprovar mais aluno. Você é contra reprovar aluno? Não. Sou totalmente ao favor. Tem que reprovar. Se o aluno não sabe escrever, se o aluno não estudou, se o aluno leva o ano inteiro na brincadeira, o ano inteiro na brincadeira, ele tem sim que pagar o preço. Ele tem que reprovar. Na nossa época reprovável, por que não pode reprovar agora? Por que não? Me diz aí. Tudo bem. Eu quero fazer um react de um vídeo com vocês aqui. É o seguinte. Esse camarada aqui foi numa faculdade. Foi numa faculdade. E começou a fazer perguntas básicas. Perguntas básicas. Por exemplo, qual que é a maior estrela do sistema solar? É o Sol. Então começou a fazer perguntas básicas para os universitários. Eu quero que vocês assistam comigo. Pode ser? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se a imagem vai estar... Não sei se a imagem vai estar boa, tá? Mas vamos lá. Há quantos anos atrás nasceu Jesus Cristo? Ah, eu não sou bom com temas religiosos. Que ano que a gente está? Em 2019. Ou seja, mil anos antes de ter estudado. Mano, é isso aqui. Mano, isso aqui é real, velho. O cara não sabe o ano que Jesus Cristo nasceu. Entende? Ah, não. Eu não conheço temas religiosos. Não sabe, né, seu animal? Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Vamos continuar. Você acha que Jesus nasceu mil anos antes de Cristo? Não, ele não... Você acha que Jesus Cristo nasceu mil anos antes de Cristo? Tipo assim, os moleques não conseguem raciocinar. Está parecendo o Manuel Gomes no Caneta Azul. Não sabe raciocinar, né? Pergunta uma coisa para o Manuel. É bom. Boa. Bom. Saca? Não consegue formular uma resposta. Saca? Não consegue raciocinar, velho. Esse pessoal que é o futuro da nação. Entende o que eu estou falando? O que resta para nós? É... Melhor você correr atrás do seu, cara. Vambora. Não tem como nascer mil anos antes dele mesmo. E aí, pessoal? Eu sou o Guilhermeida. E eu estou ligado que você viu o título desse vídeo e pensou... Ah, não. Mas todo vídeo desse cara tem pergunta fácil. Eu acertaria todos. Pensa, pô, essa aqui ninguém vai errar. Acredite se quiser. Erro. Se liga. Cara, qual que é o seu nome? Raul. Raul? Raul. Pode fazer uma série de perguntas aqui? Pode. Bate bola, jogo rápido assim. Eu te falo, você parece o Ralph do Corinthians. Não, eu não falo esse dia. Eu vou te fazer uma série de perguntas. E vai ser sobre conhecimentos gerais. Vou te fazer um... Conhecimentos gerais. O que que está acontecendo? Ah, menina. Você tenta me responder o mais rápido possível. Tudo bem? Podemos começar? Sim. Então, vamos lá. Gabriela, em que país está localizado o canal do Panamá? 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 Meu Deus! País? Em que país? Ó, se liga. Em que país está localizado o canal do Panamá? Em que país está localizado o canal do Panamá? Que país está localizado o canal do Panamá? O meu negócio é perguntar. Em que árvore brasileira está plantada no Brasil? Entende o que eu estou falando? Em que árvore... O pau Brasil está plantado em qual país brasileiro? É tipo isso a pergunta, saca? Meu Deus! Em que país que está localizado o canal do Panamá? O cara ainda abre o olho. O canal do Panamá. A Panamá, sua universitária burra. É do Panamá. É do Panamá, Paraná. Não. Paraná é o país. É o país, Argentina. Em que país está localizado o... Puta merda, velho. Puta merda. Isso aqui é a realidade, meu velho. Welcome to the jungle, baby. Vamos lá. O canal do Panamá. Não sei se é Paraíba. Não, eu vou te repetir. Paraíba, mano. Meu Deus! Está localizado o canal do Panamá. Está localizado o canal do Panamá. Mano, o cara está dando ênfase no Panamá, está ligado? Canal Panamá não foi esse. Canal do Panamá está localizado no Panamá. Ah, no Panamá mesmo? É. Ai, nossa senhora. Nossa senhora. O canal do Panamá está no Panamá. Meu Deus, velho. É foda, não é? O Panamá é no Brasil. Não. O Paraná é no Brasil. Panamá é no Brasil. Mano. Se você acha que o universitário fala assim... Cara, imagina os meninos de ensino médio sendo fundamental, velho. É, geração Enzo, geração Felipe Neto, geração coloridinho. Panamá é no país. Há quantos anos atrás nasceu Jesus Cristo? Jesus Cristo. Meu. Ah, eu sou bom com temas religiosos. Que ano que a gente está? 2019. Ou seja? Mil anos antes de Cristo. Não. Não entendi o que você falou. Mil anos antes de Cristo. Você acha que Jesus nasceu mil anos antes de Cristo? Não, ele não tem como nascer mil anos antes de Ele mesmo. Há quantos anos atrás nasceu Jesus Cristo? Não sei. Meu Deus, em que ano nasceu Jesus Cristo, cara? Não sei. Meu Deus do céu, cara. Depois reclama, né, velho? Ah, eu não consigo um emprego bom, eu não consigo nada. Mas, velho, isso é um analfabetismo funcional, cara. Entende? É por isso que o Lula é presidente, cara. É por isso que o Lula é presidente. É por isso que o Bolsonaro tem um monte de dólar, gado de merda. Você está entendendo, cara? Mas, cara, eu como professor vendo isso aqui, velho, eu fico com ódio, assim, cara. Entendeu? Entendeu? A gente está em que ano? Primeiro, hein? Deixa eu te perguntar em que ano que a gente está? Dois mil e... Dez? Dezenove? Dezenove? Você me perdeu até o ano. Que nem a gente está em 2010? Dezenove, colega. Caramba, você vê a gente do tempo? Qual é o nome da galáxia que a gente vive? Não sei. Não sei. Qual é o nome da galáxia que você vive? Você sabe? Qual é a galáxia que você vive? Qual que é? Me diz aí. Qual que é a galáxia? Pode dar de conhecimento com o Via. É Via... 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 Via satélite. Ai, meu Deus do céu. Que galáxia que você vive? Via... Via... Via satélite? Via satélite, mano. Cara, é preocupante, velho. É preocupante. Qual que é o nome da galáxia que a gente vive? Qual é a galáxia? Planeta Terra. É isso. Não é possível, velho. Planeta Terra, velho. Qual que é a galáxia que você vive? Planeta Terra agora virou uma galáxia. Hã? Mano, não é possível. Ai, ai. Vamos embora. Esse é o nosso planeta. Qual que é o nome da galáxia? Qual é o nome da galáxia que a gente vive? A planeta Terra. Nossa, outra vez não é possível, velho. Qual que é a galáxia? Galáxia, a galáxia é... Ai, meu Deus, a galáxia é do... Ah, amor, também você tá me fazendo. Ah, da Via Láxia. Olha, Via Láxia acertou. Você tá dando a dica. Em que país que nasceu o Adolf Hitler? O Adolf Hitler foi no... Na Inglaterra. Na Inglaterra. Aposto que você também não sabe. Hã? Começa com A. Começa com A. E não é Alemanha, não, tá? Não, não. Antes de vocês perguntarem, eu não assisti esse vídeo, não, tá? Tô assistindo com vocês aqui. Em que país nasceu o Hitler? Em que país nasceu o Hitler? Em que país nasceu o Hitler? Em que país... Espanha, velho. Espanha, mano. Espanha, mano. Do céu, o que é isso, velho? Que Espanha, velho. Está localizado o canal do Panamá. Não, Brasil. Esse cara não acertou nenhuma, nenhuma. É isso, Panamá é o país. Nada, nada, nada. Beleza, beleza. Em que país fica localizado o canal do Panamá? Não sei. México? Não. Nossa. Não, Carol, é o canal do Panamá. 26? Dois antes dele. Dois antes. Tá, esquece a boca. 26? Bolsonaro. Esse aqui é bom, esse aqui é bom. O último, o último, né? Porque a gente enjoou, né? Já enjoou. Vamos lá. Cara, isso aí. Se atualmente o Bolsonaro é o presidente de número 38 do Brasil, quem foi o presidente de número 36? 36? Dois antes dele. Dois antes dele, então. Você sabe quem foi o Bolsonaro foi o presidente de número 38. Quem foi o número 36? Você sabe. Qual presidente foi antes do Bolsonaro? Lula? Mano, tem certeza que foi o Lula, velho? Deixa de ser animal, cara. Temer. Temer. E antes do Temer foi quem? O Lula. Nossa, falou Lula, velho. Mas quem foi antes do Bolsonaro? Foi o Lula. Não. Não. Antes do Bolsonaro foi o... O... O vampirão. Não. O vampirão? Ai, meu Deus. Espera aí. Antes do Bolsonaro... Eu tô suando já. Não é burra, né? É o nome da galáxia que a gente... Juou. Meu irmão, vou falar uma coisa séria pra vocês aqui, cara. Nós estamos é fodidos. Nós estamos completamente fodidos. Fodidos. Estamos fodidos, cara. Ai, velho. O que que faz, hein, bicho? Essa porra aqui. É isso. Bem-vindo ao Brasil. Universitários não sabem o básico do básico, tá? Pra quem não sabe, a Dolph Ritter nasceu na Áustria, tá? Na Áustria. Cara, que merda, velho. Que merda. Então você percebe que é a geração. Os adultos sofrem também. Os adultos também estão na geração Enzo. Universitários estão na geração Enzo. Jovens e adultos na geração Enzo. É isso. Não querem nada. Sabe por que que eles não sabem dessas perguntas básicas? Por que eles não se interessam? Não querem saber de nada. Sabe o que que eles querem? Putaria. Essa que é a verdade. Esse povo aqui só quer putaria. Só pergunta quem que é o funkeiro mais famoso. Pergunta quais são as músicas da Anitta. Pergunta quem é o, sei lá... Sei lá, quem é o famoso que tá fazendo sucesso no YouTube. Pergunta, cara. Isso aí é na ponta da língua. Pergunta quem é a dupla sertaneja mais famosa do Brasil. Qual que é a sua... Todo mundo sabe. Agora faz uma pergunta realmente, saca, que faz você raciocinar, que tem que fazer você pensar. Não sabe. Agora pensa questões de matemática. Pensa questões de matemática. Não dá conta de fazer cálculos básicos de matemática. Entende? Não consegue ler um parágrafo sem gaguejar. Uma frase sem gaguejar. Cara, é sério. O negócio é sério, velho. O negócio é sério, tá? Então, pelo menos, a gente conseguiu dar algumas risadas aqui, na verdade. Então, é isso aí. Nem sei quantos minutos tem o vídeo. Deve estar bem longo. Então, é isso. Se esse vídeo fez algum sentido pra você, mano. Se inscreva aí na porra do canal, que não custa nada, mano. Se inscreve aí. Fechou? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais. Hoje, pera um pouco, ó. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Me amando outra vez. Graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. O abraço e até o porto café.